O Sapinho Saltitante 31 Uma aventura no Egito No episódio anterior de O Sapinho Saltitante, o sapinho e seus amigos tiveram aventuras em um ferro velho junto com Tito, o cientista mau. Com uma breve aliança, todos conseguiram sair de lá com facilidade. Agora o sapinho está reunido com todos os seus amigos, incluindo Marquinhos, a máquina do tempo e a sábia borracha. Se não viu esse episódio, vá ver agora mesmo. Todos estavam reunidos e chegaram ao rio a salvo. O sapinho perguntou a sábia borracha se ela teria que ir embora. Ela pensou um pouco e respondeu que não teria problema ter mais uma aventura com eles. Ela disse que gostaria de experimentar uma viagem no tempo com Marquinhos, já que ela nunca fora nenhuma antes com o sapinho e seus amigos. Ele disse que seria de bastante ajuda se eles pudessem voltar até uma época antiga de mais ou menos 3 mil anos atrás. A sábia borracha deu as devidas coordenadas e Marquinhos começou a viajar no tempo. Eles estavam em corredores de algo que parecia um palácio e viram um guarda egípcio. Ele chamou outros guardas e correram atrás deles. Eles fugiram até encontrar a saída daquele lugar. Eles encontraram uma janela e olharam de lá de cima. Eles viram vários sapinhos trabalhando em construções gigantes e vários guardas egípcios inspecionando tudo. Eles não tinham outra escolha a não ser pular, pois havia muitos guardas egípcios maus lá. Porém, quando eles caíram lá, um guardas que estava lá embaixo gritou dizendo que um sapinho escravo estava se rebelando e muitos guardas foram tentar capturá-los. A sábia borracha pediu para que eles seguissem seu caminho. Eles conseguiram se esconder, mas não por muito tempo. O sapinho achou um absurdo a escravização de sapinhos no Egito e disse que eles tinham que fazer algo. A serpente da sabedoria disse que com bastante leite da sabedoria, todos eles seriam capazes de derrotar todos aqueles egípcios maus. A sábia borracha disse que sabia exatamente como proceder. Mas antes eles tinham que sair dali. Um guarda egípcio mau chegou perto e descobriu todos eles ali. Mais guardas chegaram e todos correram. Infelizmente, o sapinho tropeçou e foi pego pelos guardas egípcios maus. Eles não tinham outra opção a não ser fugir e posteriormente conseguiriam resgatá-lo. Os guardas pararam de persegui-los já que não eram o alvo. O sapinho foi diretamente levado para o palácio novamente. Sem poder se defender, os guardas o levaram até o faraó. Ele era mento até poitavo, o faraó mau. Os guardas disseram que ele fora encontrado nos corredores do palácio e tentado fugir junto com um outro grupo de ajudantes. Metuotep disse que não queria saber daquele sapo nem dos outros ajudantes, apenas deveriam fazê-lo voltar ao trabalho. Os guardas então o levaram para fora da sala do faraó. Enquanto isso, a sábia borracha estava explicando seu plano. Ela mostrou a todos eles uma pirâmide. Era uma das lendárias pirâmides de Zizé. Marquinhos perguntou a sábia borracha se ela sabia sobre a maldição da pirâmide. A amiga vaca ficou com medo e disse que Navon iria entrar se houvesse uma maldição naquele lugar. Estúncia e Charlotte também ficaram com medo. A sábia borracha explicou que não havia maldição nenhuma e entrou pela porta. A serpente da sabedoria não estava gostando daquilo, mas foi assim mesmo. A amiga vaca estava andando normalmente, quando pisou em um botão secreto e ativou um mecanismo que atirou várias flechas. Todos eles saíram correndo dali. Marquinhos disse que aquilo só poderia ser a maldição da pirâmide, pois eles não poderiam incomodar o descanso da múmia. A amiga vaca, Estúncia e Charlotte ficaram com mais medo e disseram que não queriam mais entrar. A sábia borracha disse que maldições não existem e aquilo foi apenas uma armadilha. Depois que as flechas pararam, eles entraram lá dentro novamente. O sapinho saltitante não estava gostando daquilo. Ele estava tentando puxar um pilar, mas era muito pesado. Então, ele encontrou um escorpião. Ele foi falar com ele e descobriu que era escorpio, o escorpião. Ele morava por ali e não gostava daquela maldade dos egípcios maus. Ele disse que de vez em quando gostava de picar alguns guardas por ali. O sapinho se tornou amigo dele, mas um guarda chegou perto e mandou ele voltar a trabalhar. O sapinho não tinha outra escolha. Os amigos do sapinho estavam desbravando a pirâmide, quando a amiga vaca acionou outra armadilha. Vários escaravelhos apareceram do nada. Todos estavam com medo, mas a sábia borracha teve uma ideia. Ela, como o sapinho faria, teve um diálogo amistoso com os escaravelhos. Besório, o escaravelho entendeu a situação e disse que já que eles não eram pessoas más, deixariam eles passarem. Os escaravelhos foram embora. Andando mais um pouco, outra armadilha foi ativada. Desta vez, uma pedra gigante apareceu atrás deles e foi rolando. Eles correram muito e pensaram ser mais uma maldição. Eles entraram em uma sala e conseguiram se livrar da pedra. Porém, quando eles entraram, a porta foi trancada e o teto, cheio de espinhos, começou a descer. Eles não estavam acreditando naquilo. A serpente disse que era tudo culpa da sábia borracha, pois foi ela quem teve a ideia de ir para aquele lugar. A sábia borracha disse que sabia o que estava fazendo, mas alguém estava ativando as armadilhas e isso não era culpa dela. Marquinhos disse que era maldição, mas as duas gritaram dizendo que maldições não existem. A serpente disse que o melhor plano seria tentar encontrar uma fonte de leite da sabedoria, mas a borracha disse que era exatamente isso que ela estava tentando fazer. Os dois continuaram discutindo quando viram a porta se abrir. A amiga vaca que havia aberto. Ela explicou que sempre que ela apertava um botão sem querer, alguma coisa acontecia, então ela tentou procurar algum botão escondido e conseguiu. Todos foram correndo para lá e ficaram aliviados ao saber que aquilo não era uma maldição e sim armadilhas ativadas. Eles desceram por uma escada e chegaram a um corredor escuro. A sábia borracha pegou uma tocha para iluminar. A amiga vaca estava tentando andar no escuro, quando sem querer tocou em um sarcófago. Então, a porta se abriu. Apareceu um sapinho mumificado. Ele perguntou o que eles estavam fazendo ali e eles responderam e disseram que deixariam ele em paz. Eles andaram por corredores dourados. A borracha sabia que era ali onde eles queriam chegar. Ela gritou borracha. Apareceram então várias borrachas. Ela estava feliz por ter reencontrado mais borrachas como ela. A sábia borracha explicou tudo e todas as borrachas decidiram ajudar. A serpente não estava gostando tanto da ideia, até que a sábia borracha mostrou que eles utilizariam o poder de uma fonte de leite da sabedoria sabedoriada do saber mágico. Eles voltaram pelo corredor e pediram a ajuda do sapinho múmia, que aceitou ir. Eles foram em direção ao palácio correndo. Eles chegaram lá e pegaram o sapinho. As borrachas invadiram o palácio e encontraram o faraó. Elas falaram que deveriam abolir a escravidão egípcia de sapinhos. Metuotepo VIII disse que não, e o sapinho disse que ele era uma pessoa má. Ele atirou o escorpio, o escorpião nele, que o picou. Então apareceu Besório, o escaravelho junto com seu exército de escaravelhos e atacou o palácio, pois sabia que o faraó era uma pessoa má. No fim, todos os sapinhos deixaram de trabalhar para os egípcios maus. O sapinho se desculpou pelos problemas e perguntou o verdadeiro objetivo da sábia borracha ter ido ao Egito. Ela respondeu que já tinha obtido todas as respostas. Os escaravelhos, por serem amigos do sapinho, transformaram o palácio em um esfinge com cara de sapinho. Eles agradeceram e voltaram ao rio, junto com o presente dos escaravelhos, onde festejaram bastante.